Na próxima quarta-feira, dia 30, a CEDUFISME estará presente na Feira do Livro de Santa Maria, com duas atividades. Uma delas é o lançamento da quinta edição do livro Reflexões Docentes, às cinco e meia da tarde, na Praça Saldanha Marinho. O livro Reflexões Docentes é uma coletânea de artigos publicados entre junho de 2010 e maio de 2012. Nilton Bertoldo, professor de Medicina da UFSM e autor de alguns artigos que estão no Reflexões Docentes, ressalta a importância do projeto. Bem, conforme eu conversei com outras pessoas, pertencentes a vários estamentos sociais, a ONGs diversas, esse tipo de trabalho que a CEDUFIS vem fazendo, já nas suas Reflexões Docentes, cinco, sintetiza uma jornada de aproximadamente 14 anos, que se não me falha a memória, parece que começou no ano 2000. E como eu comentei, inclusive, com meus alunos do curso de Medicina e de outros cursos, esses artigos que saem no jornal A Razão e no Diário, muitos guardam. E eu sou um que, desde que comecei a escrever, sempre guardei. As páginas ficam meio amareladas, mas ainda podem ser lidas. Além de agora a gente ter a facilidade do computador. Mas a compilação desses artigos no livro, que ainda tem o seu espaço, apesar dos livros eletrônicos que estão saindo, ela é permanente e duradoura. E aquilo ali mostra posições firmes do sindicato, enquanto sindicato, a posição das ideias pluralistas de seus integrantes, porque desde que comecei a escrever, que são 14 anos já como articulista, nada foi censurado, nada foi sugerido. Além do reflexões docentes, a Sedufisme também estará na Feira do Livro, com uma contação de história inspirada na revista As Aventuras do Indiozinho Bretã, material produzido em parceria entre a Sedufisme e a comunidade Caigangue de Santa Maria, da aldeia Treçoitas. Conforme destaca, há relações públicas do sindicato Vilmo Uchoa. A Sedufisme participa da Feira do Livro de Santa Maria, na programação cultural pela primeira vez, na qual apresenta, na peça teatral, As Aventuras do Indiozinho Bretã, que são histórias narradas e vividas por crianças caigangues, que reside ou residiram na aldeia Treçoitas, localizada aqui em Santa Maria. É interessante resgatar um pouco dessa proposta da Sedufisme, que surgiu no ano de 2012, quando teve a proposta de trabalhar a questão indígena através do olhar das crianças. E surgiu o nosso contador de histórias, que é intitulado O Salabim Bablabla, que é interpretado pelo ator Luciano Gabi, do teatro Sacarrolhas. Já em 2013, a Sedufisme propôs escrever, transformar essas histórias em revistas em quadrinhos, ilustradas. E a pedido do cacique da aldeia Treçoitas, Nathanael Claudino, a revista foi traduzida também para o Caigangue. A Sedufisme achou interessante ampliar este projeto, levar ele para a Feira do Livro. A contação de histórias será interpretada pelo grupo de teatro Sacarrolhas e ocorre nos dias 29 e 30 de abril e 13 e 4 de maio, às 4 da tarde. E no dia 11 de maio, às 4 e meia da tarde. Em todas as datas, a contação de histórias ocorre na Feira do Livro, na Praça Saldanha Marinho.